Um grande mar enganador de espuma E o grande sonho desperado em bruma O grande sonho, ó dor, quase vivido Quase o amor, quase o triunfo e a chama Quase o princípio e o fim, quase a expansão Mas na minha alma tudo se derrama No entanto nada foi só ilusão De tudo houve um começo e tudo errou Ai a dor de ser quase, a dor tem fim Falhei-me entre os demais, falhei em mim Aza que se enlaçou mas não voou Muitos alma que desbaratei Tempos ou nunca pus um altar E os perdícias levaram ao mar Essas formas que não fixei Se me vagueio, enquanto são indícios Ogivas para o sol vejo-os cerradas Irmãos de heróis sem fé, acobardadas Puseram grade sobre os precipícios No ímpio do difuso quebranto Tudo infetei e nada possuí Hoje, de mim, só resta o desencanto Das coisas que eu beijei mas não vivi Um pouco mais sol eu for a brasa Um pouco mais azul eu for além Para atingir, faltou-me um golpe de asas Se ao menos eu que não sei, sacanho Aplausos Aplausos